Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Muitos amigos, esse é o ingrediente básico para uma boa feijoada Para temperar, confraternização e muita música do Grupo Sampli No Festas e Eventos TV, agora Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina, uma menina que passa O doce da lança A Associação Sumato Grossense dos Membros do Ministério Público Realizou na capital sua segunda feijoada Pensando na rotina exaustiva dos profissionais É que são proporcionados eventos como esse É importante esses momentos de relaxamento e de distração Em que os promotores se reúnem com os familiares E com os colegas da classe para poder confraternizar O Ministério Público trabalha em prol da sociedade garantindo seus direitos O Ministério Público tem o papel de defender o regime democrático A sociedade, sobretudo os direitos fundamentais do cidadão Ele atua em várias áreas, como meio ambiente, do idoso, infância, adolescência Enfim, ele é o responsável como veículo transformador Sobretudo no papel social na atualidade E através de um delicioso almoço Foi possível reunir membros e associados de todo o estado Pessoal do interior, promotores e procuradores da capital E o objetivo é esse É alegria, todo mundo está participando Está se reunindo, se reencontrando Tudo em benefício aí da nossa associação E obviamente, por consequência, da sociedade em geral Não é só menina aqui Não é passar sozinha Ela souberte, uma bela para a nação Não tem bem, sem reche de graça Tem que ficar mais vindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Gostaram dessa matéria? Visite o nosso site www.eventostv.net E confira muito mais Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê